Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais esse encontro aqui no nosso canal, um encontro que você deve estar se perguntando o que vai acontecer, já que nas últimas duas dicas de leitura a gente anunciou que em março o canal iria silenciar e realmente o mês de março chegou e o canal vai silenciar neste mês. E eu explico para vocês esse silêncio. Eu estou de férias, sim, entrei em férias e diferente dos anos passados que eu deixava tudo pronto, era sempre uma correria, às vezes até durante as férias eu estava gravando e estava postando e editando aquela coisarada toda que vocês sabem como funciona. Esse ano eu decidi tirar férias mesmo, inclusive aqui do canal. Então, para quem estava perguntando e para quem estava lamentando e deixando aí nos comentários que é uma pena o canal terminar, não, o canal não vai terminar, a gente simplesmente está dando esse tempo aí do mês de março para poder dar uma respirada e eu acho que é importante também dar essa respirada, dar esse tempo. Desde que a gente assumiu mesmo esse compromisso de compartilhar poesia e dicas de leitura com vocês, não fiquei assim um grande tempo como vou ficar agora sem postar nenhum vídeo e eu espero que você compreenda isso. Uma que as minhas séries estão assim meia, né, porque eu vou estar meio que trabalhando também em outros projetos paralelos e esses projetos vão demandar muito tempo também e seria quase impossível estar todo dia postando vídeos, estar editando, mesmo que eu grave os vídeos num dia só para a semana inteira, mas temos sempre aquele compromisso de ir lá, subir o vídeo para o canal, programar e antes disso, de estar subindo vídeo aqui para o canal, aquela história de editar, de ajeitar ele. Então, esse mês, ó uma moto, sempre tem, né? Então, esse mês de março, meus queridos, a gente vai estar dando um tempo e é importante demais esse tempo também para a nossa cabeça. Creio que você compreende isso e eu espero que você compreenda, que você não desista da gente, pois vai passar bem rapidinho quando você ver. Logo, logo, abril já está aí e a gente vai estar voltando com nossos vídeos, com nossas dicas de leitura, com nossos encontros para bater um papo que nem esse daqui. Então, espero que você sinta saudades, assim como eu vou sentir saudades, pode ter certeza disso. De repente, nos primeiros dias, não, afinal de contas, é férias, você quer dar uma aliviada na cabeça, fazer algumas coisas diferentes, sem ter o compromisso de estar todo dia ali, postando vídeo, de estar pesquisando poemas, mas eu espero realmente que você sinta saudades, que você olhe os vídeos antigos, tem muita poesia boa aqui que você ainda não viu, eu tenho certeza que você ainda não viu, não ouviu. Então, comece a rever esses poetas tantos que estão por aqui no nosso canal, vai aí na playlist, né? Ah, eu gosto de Carlos Drummond de Andrade, vai lá e vê o que a gente já postou do Drummond, o que a gente já postou da Adele, do Mário Quintana, do Bukowski, da... o Slava Zimborska, tem muito material aqui que eu tenho certeza que se você pegar um deles por dia, você vai ter poesia e quando vê, o mês de março passou rapidinho e já é abril, em abril a gente volta a se reencontrar. Então, para o pessoal que perguntou se o canal ia terminar, que estava sentindo, que vem nos visitar todo santo dia aqui, agradeço demais a visita, não se preocupem, o canal não vai fechar, tá? Enquanto a gente tiver forças e olhos e voz para ler, a gente vai estar compartilhando poesia. E já aproveitar, quero comemorar com vocês aqui que em março, no dia 6, a gente vai estar completando 11 anos desse trabalho maravilhoso que é dividir e compartilhar poesia. Foram 10 anos do Palavras lá no Memorial Atílio Fontana, como você já sabe, levando poesia quinzenalmente, duas vezes ao mês, à mesa de bar, algumas vezes com música ao vivo, outras sem, algumas vezes com convidados, outras não. E esse mês de março, dia 6, a gente completa 11 anos de trabalho poético, dessa divulgação poética que eu gosto tanto. Então, vamos comemorar juntos, mesmo não estando por aqui. Comemore junto comigo, mande um e-mail, mande um abraço para a gente aí nos comentários ou através do nosso e-mail que está aí na descrição. É importante demais ter essa participação de vocês. Infelizmente ou felizmente no dia 6 de março não teremos vídeos. Deixa a moto passar. Mas, mesmo assim, a gente vai estar comemorando com você, comigo, com os poetas. Então, agradeço demais o carinho de cada um de vocês. Agradeço demais a compreensão de vocês desta nossa ausência durante o mês de março. Convidem outras pessoas para virem fazer parte deste grupo. Mesmo a gente estando viajando, vocês vão tomar conta dessa casa. Então, eu vou viajar, mas vocês é que vão comandar essa casa, vocês é que vão continuar usufruindo dela. Usufruam da melhor maneira possível. É isso que eu quero. Eu quero que vocês ouçam poesia, eu quero que vocês compartilhem poesia. Eu quero que a poesia faça parte da sua vida, dia a dia, assim como ela faz parte da minha vida. E, ademais, só quero agradecer e dizer muito obrigado por vocês estarem sempre com a gente. Tá bom? Então, não sintam-se tristes, mas sintam-se saudosos. Eu espero que a gente, em abril, mate as saudades aí com muito mais poesia, com muito mais dica de leitura. Grande abraço para todos. Obrigado pela compreensão e aproveitem. Aproveitem esse mês de março que eu tô fora, mas esta casa de poesia é todinha de vocês. Abraços. Até abril, meu querido.